Olá, bem-vindo ao canal Criando do Zero, e esse é o canal voltado para o iniciante na modelagem 3D para o jogo Second Life. Aqui eu vou dar dicas, vou ensinar a fazer alguns truquezinhos aqui e ali, algumas modelagens básicas, e também eu tenho o nosso curso para iniciante básico, que é um pouquinho mais completo do que o canal, que eu explico melhor, mais devagar, com mais detalhes, mas também é para iniciante, é o básico, não é o avançado, ok? Dá uma olhadinha no nosso site criandozero.com.br, veja tudo o que tem no curso que vale a pena. Aqui hoje, nessa dica, eu vou mostrar para você como transformar esse pequeno cubo aqui em todas essas formas, em apenas uma seleção e um comando, tá? Eu dupliquei ele aqui, porque eu vou usar vários, né? E eu vou começar com essa base de bolo. Eu vou selecionar o cubo, vou selecionar a base, vou pressionar no teclado Ctrl L, e vou escolher essa opção aqui. O Ctrl L, ele é muito útil, que eu já ensinei no Blender 2 e 83, a transferência de UV. Quando você erra UV e você conserta, vamos supor que você já fez todos os rigs em todos os corpos, e aí depois jogou na série, quando foi fazer a textura, você percebeu que a textura está errada, porque a tua UV ficou errada. Você não precisa refazer todo o mesh, todo o rig, não. Você vem aqui, ó, copy UV, no caso dessa, do 3.0 é copy UV, lá no 2 e 83, se não me engano, é transferir UV. E era o contrário, você selecionava primeiro o mesh bom, depois o mesh ruim, e dava Ctrl L, transferência UV. Se eu não me engano, aqui no 3.0, primeiro o ruim, depois o bom. Eu vou confirmar numa outra aula, tá bom? E você transfere ao V que você consertou pra aquela roupa que estava ruim. Então, você pode fazer isso abrindo todos os arquivos que você deu o rig e exportando de novo. Pronto, não precisa fazer o rig de novo, não precisa deletar tudo. Você pode copiar os modificadores, você pode fazer a instância, você pode transferir a animação. Vamos supor que você pega um corpo com uma animação, lá no Make Woman, você traz pra cá e você quer transferir para um boneco do Avastar. Vamos supor assim, tá? Do mesh Avastar aqui. Você vai fazer o mesmo processo que eu tô fazendo. Primeiro, você vai selecionar o mesh do Avastar, e depois o mesh que tá a animação embutida, e link, você vai transferir a animação, depois o objeto te dá pra poder ir a animação no mesmo tempo para o objeto, tá? Os materiais também, isso é bom pra você criar um Lodge. Você, por exemplo, aqui ele tá com várias camadas, eu posso criar um Lodge através disso daqui, entendeu? Então, vamos supor que tenha um, dois, três, quatro, quatro materiais, né? Eu tenho quatro faces do meu cubo. Então, eu posso muito bem transferir esses quatro daqui pra esses quatro daqui e fazer um Lodge. Um Lodge é uma física que você diminui a LAN de impacto no seu Upload. A mesma coisa você faria, você vai selecionar os dois, Ctrl L e vai transferir os materiais, tá bom? No nosso caso aqui, nós vamos transferir o Object Date. Então, a gente vai clicar nele e ele vai se transformar num bolo. Se eu entrar em modo edição somente nesse que eu transferi, o outro que está praticamente linkado vai entrar também, tá bom? Se eu deletar aqui, ó, ele permanece, ele não vai sumir, tá? Vou dar um Ctrl Z. Vou fazer Shift D, o mesmo com esse cubo aqui, ó. Eu vou clicar no cubo, clicar na esfera, com o Shift pressionado, Ctrl L, link Object Date. Virou uma esfera, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui com o Toros. Eu vou clicar no cubo, clicar no Toros, Ctrl L, Object Date, pronto. Virou um Toros e vou fazer com o sapato também. O sapato, ele tem muito mais divisórias, né? Então, cubo, sapato, Ctrl L e virou um sapato também, beleza? Isso daqui você pode ir testando, fazendo a sua transferência, tá? Olha, e transferiu o material também. Prestem bem atenção nisso, ó. Ele automaticamente já transferiu o material. Aqui não tem, então aqui também não transferiu, tá? Então, você pode ir aí brincando e se divertindo com transferência de formas do seu... De um mestre que você tenha muito antigo e que você quer dar uma ajeitadinha, né? Vamos supor que você já tenha uma roupa que era pro corpo clássico, só tem uma parte dessa roupa e você queria reaproveitar essa parte. Faça isso. E aí, o seu tempo de modelagem economiza aí em 70%, 80%, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa dica. E eu vejo você no próximo vídeo. Até lá. E aí, o seu tempo de modelagem economiza aí em 70%, 80%, 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